Vai vendo Diana e Dânia, levantador e a oposta de São Caetano. As ponteiras, Silvana e Taizinha. Aí você vê meio de rede a Mara, a Flávia, outra meio de rede e a Líbero a Nini. E aí você vê a formação tática do técnico do São Caetano, do Ayrton. O Ayrton Cabral e as opções ali, Roberta, Carol, Sabrina, Paula e também a Domingas. E aí você vai vendo o técnico Ayrton Cabral, elogiado ainda há pouco pelo José Roberto Guimarães. O time do Campinas, a levantadora é a Claudinha, a Christian Americana é a oposta. As ponteiras, Tandara e também Natália. As centrais, meio de rede, Valeusca e Carol Gattaz. E a Michele é a Líbero da equipe do Campinas. Aí você vai vendo a prancheta do tricampeão olímpico José Roberto Guimarães. E as opções ali, Angélica, Rosa Maria, Prieldes, Junogueira e também Estefani. O técnico do Campinas. Aí pra você, o campeoníssimo José Roberto Guimarães. A arbitragem com o Sérgio Bittencourt. E também com o Flávio Campos. O Flávio Campos fica aqui embaixo, o Sérgio Bittencourt é o árbitro que fica lá na cadeira. O Flávio Campos, o Flávio Campos, o Flávio Campos, o Flávio Campos. O Flávio Campos, o Flávio Campos, do Flávio Campos. O Flávio Campos, o Flávio Campos. Lembramos que essa primeira rodada pós-copa do Brasil. Copa do Brasil conquistada pelo Osasco. O time do Campinas chegou a semifinais. O time do São Caetano, do Ayrton Cabral. Tem 14 jogos, 21 pontos, 7 vitórias e 7 derrotas. O time do Campinas, do José Roberto Guimarães, tem 35 pontos em 14 jogos, 12 vitórias e 3 derrotas. No primeiro turno, em Campinas, vitória do Campinas por 3 a 1. Nesse momento, o locutor do ginásio anunciando as meninas do São Caetano. Ali o momento especial das meninas. Muito bacana ali a conversa. Passamos ali pela Flávia, comandando essa conversa. Ali a Diana, também por ali a Mara. O time do Campinas. Já posicionado, nós vamos para o jogo. São Caetano, Campinas, primeira rodada após Copa do Brasil. O primeiro saque do time do Campinas. Vai para o primeiro saque a Claudinha, levantador do time do Campinas. Ali toda a concentração de Taizinha. Vai sacar a Claudinha. Sacou a Claudinha, começa o jogo. Sacou em cima da Taizinha. E o primeiro ataque é dela, da Taiz. Explorou o bloqueio, vai lá para fora. Primeira ponta do São Caetano. Vai para o saque. Diana, levantadora do São Caetano. Sacou em cima da Michelle. Primeiro ataque do time do Campinas. Primeiro ataque da Christian. Primeiro ponto do Campinas. Você vê de novo ali o trabalho do passe da Michelle e a pancada da Christian. Um a um. Sacando o Natalha. Dificuldade na recepção. Corrigiu. Bate para o outro lado. Funciona a bola. Tamara, vem contra-ataque. Bateu com o Christian. Fica no bloqueio. Olha o contra-ataque. Insiste o time do... No céu, Caetano. Fica do perto e ganha. Mais uma vez a tentativa lá. Largadinha. Foi bem demais aqui. O time do céu, Caetano. Pega lá atrás de Ana. Dani pede bola. Quem ataca é a Taizinha. Tempo de defesa. Tem contra-ataque. Prepara-se a bola. A Valeusca. Passou o Christian. Tempo de defesa. Pegou a Taizinha. Tem ralinha aí embaixo. Passa de manchete para o outro lado. Trabalha essa bola, Silvana. Mais uma vez. Christian. Usou ali o repertório da categoria. na largada. É ponto do time do Campinas. Segundo ponto da Christian. Já começando com um bom rali. Demonstrando o volume de jogo das duas equipes. Segundo turno é isso aí. As equipes com um padrão tático mais estabelecido. Certamente a consistência, o volume de jogo. Tudo isso melhora. E a certeza de bons ralys. O saque, Natalha. Está na frente do Campinas. 2 a 1. Natalha também jogadora da seleção do Brasil. Sacou, Natalha. Sacou em cima da Dani. Diana. Prepara essa bola. Taizinha. Fica na rede. Fica na rede. A ponta do time do Campinas é o terceiro. Reação do Zé Roberto. Sacou, Natalha. Sacou em cima da Nini. Pancada da Taizinha. Bola para fora. A Diana começou forçando muito o jogo com a Taizinha, que é a principal referência no ataque da equipe de São Caetano. E a Taiz cometeu dois erros de ataque, obrigando o técnico com Ayrton Cabral a pedir tempo. O técnico de São Caetano. 4 a 1 para o time do Campinas. 2 a 1. É um grande formador, o Ayrton costumava trabalhar com as categorias de base, inclusive nas seleções de base. E agora como a equipe competitiva, ele demonstra também a sua capacidade ao enfrentar grandes equipes do goleidol brasileiro. Como nós já dissemos. Já venceu, inclusive, equipes do porte do SESI no turno. É um time muito perigão jogando aqui em São Caetano. Sacou, Natalha. Levantamento da Diana Tem contra-ataque do tipo do Campinas Bola pra Christine Bateu em cima da Nini Tem contra-ataque Prepara a Diana Quem vem de trás A pancada era a Silvana Teve defesa lá atrás Pegou o Michele Trabalhou a Natalia Levantamento de manchete da Dani Veio a pancada Teve defesa aqui atrás Pegou o Claudinha Michele Bola lá de trás Bateu com firmeza Bola no fundo Eu tive a impressão dessa bola fora Sinceramente Até a expressão da Natalia Foi de que a bola teria ido pra fora Se acompanhar a expressão da Natalia Descontentamento A bola foi fora Erro da arbitragem O juiz de linha confirmou ali Bola dentro Mas a bola foi fora 5 a 1 pro tipo do Campinas Natalia Sacou pra cima da Silvana Levantamento Tem ataque Quem bateu foi Dani Tocou na fita A bola vai pra fora Ponto mais um No tipo do Campinas É o sexto ponto O terceiro erro de ataque De São Caetano Facilitando a vida Pra equipe de Campinas Já troca a equipe O Ayrton Já vem pra quadra Número 7 Sabrina No lugar da Dani Hoje é Daniel É pra melhorar o ataque A Sabrina Tem nesse fundamento O seu melhor Ela entra pra reforçar O ataque de São Caetano Aproveitamento muito bom Do tipo do Campinas Com o saco da Natalia Dificuldade Dificuldade ali no passe Bateu o Taizinha Bateu o Taizinha Não pega essa bola Essa bola não volta É ponto do time do São Caetano Segundo ponto Você vê de novo Taizinha Taizinha ponteira Do time do São Caetano Pro saque Taizinha bate com firmeza Bateu pra cima da Natalia Levantamento da Claudinha Bola rápida de meio Funciona A combinadinha Com o Valeuska Sétimo ponto Primeiro tempo técnico Do jogo Vantagem do time do Campinas Sete e dois Vantagem do time do Campinas Vantagem do time do Campinas Não que eu tenha Vou desperdiçar Não tem mais não Mas na próxima Vamos fazer Entendeu É esse aqui É outro Se você não tem Essa largada Você viu O pastor Manteve o bloqueio Vai fazer isso aí Mas não espera Porque senão Certo Porque o Tranquilidade Agora Pira o passe na mão O Rodolfo Tá começando agora o jogo E as duas vão buscar o saque Até porque Tanto que o Campinas Como o São Caetano São equipes que sofrem Com fundamento Recepção Não à toa São Caetano Ocupa A nona posição Nesse fundamento Enquanto o Campinas Ocupa apenas A décima segunda posição Portanto é uma tendência O saque forçado Apostando na vulnerabilidade Da recepção adversária Superliga feminina Você curtiu Na tela do Canal Campeão Ataque do time Do São Caetano Da Silvana Teve defesa Bateu o Tandara Ficou no bloqueio Tem cobertura Prepara a Diana No ataque da Mara Teve defesa Errou o Tandara Errou o Tandara É ponto Do time do São Caetano É o terceiro Primeiro erro Da equipe de campeã Mas uma pena Porque na tela Fez uma linda defesa Uma recuperação No peixinho E depois o Tandara Tem que encaixar Um ataque à minha força Mas a bola Não pegou legal Na sua mão Vai pro saque a Mara Sacou em cima Da Natália Preparou Claudinha Veio a pancada Da Tandara Pra dar moral Tandara No ataque Teve defesa Prepara a Diana Quem vem de trás É impressionante A Taizinha Meio fundo Veio lá de trás A pancada É boa É ponto Do time do São Caetano Esse que é a principal Pontuadora da equipe Tá em terceiro lugar Nas estatísticas Das principais pontuadoras Estatística essa Que é liderada Pela Tandara Com 262 pontos Tandara Que até agora Ainda não pontuou Saque mais uma vez da Mara O ministro da partida São Caetano São Caetano já tirou A vantagem 5 São Caetano 7 para o time do Campinas Sacanomara Sacou mais uma vez Em cima Da Natália Tandara Bola fora Bola fora da Tandara É ponto Do time do São Caetano É o sexto ponto Parou o jogo Técnico José Roberto Guimarães Vai continuar Ela tem que rodar Ela tá no simples Duas no simples Então dá Continua dando o simples E ela batendo pra fora Continua dando Caralho Vem você pro tempo atrás Michelle A bola vinda de trás Você acha que ela vai dar Uma porrada de lá Bronca né Hora de bronca O time se desconcentrou Tinha uma vantagem importante Já se perdeu Com os erros de ataque Dois deles Da Tandara E o José Roberto Deu uma bronca na Caudinha Entendeu que a Tandara É uma jogadora Importantíssima Assim tá num grande momento Tem a Cristina a saída Tem a Karagatás pelo meio Tem até a Natália pelo fundo Se for necessário Essa é a Kanomara Dificuldade pra pegar essa bola A Michele A bola ia pra fora Bola pra recepcionar de toque A bola passa da altura do ombro O ideal é receber o saque de toque E não tentar um deslocamento assim Sem a estrutura ideal na manchete E esse é um ponto de saque né Esse é um ponto de saque Tá bem demais no saque Amara Claudinha Prepara essa bola Trabalha com a Karagatás Teve defesa da trás Pegou Diana Passa de manchete Silvana Karagatás preparou Trabalha com a Claudinha Cristina a pancada Teve defesa Essa bola vai voltar Preparou Michele Com a Claudinha Karagatás insistiu Bateu pra cima do bloqueio Bateu pra cima da Silvana Não teve cobertura Contra o time do Campinas Demorou Mas o Campinas fez um ponto hein Agora forçando outras opções O Campinas consegue recuperar a posse de bola Pra equipe de campeões O primeiro ponto da Karagatás na partida O perca a super sexta da Superliga O Praia Clube recebe o Pinheiros Às nove e meia da noite No Sport TV Com o horário de Brasília Pra o saque americano a Crissin Sacou em cima da Taizinha Se deslocou ali a Diana Bateu Sabrina Teve defesa A bola volta Vem de trás mais uma vez Ali pra bater a Taizinha Ficou no bloqueio Diana Ataque da Silvana Contra o ataque do time de Campinas Bola meio fundo Veio lá de trás Bateu Natalha Ponta no time do Campinas Claudinha agora um pouco mais solta Mais desenvolta Botando todo mundo pra jogar Inclusive a Natalha Que apareceu pelo meio fundo Surpreendendo o bloqueio de São Caetano Sete São Caetano Nove pro time do Campinas Saca a Crissin Sacou em cima da Taizinha O passe não ficou legal Diana Trabalha com a Silvana Errou a Silvana Não tem desvia Ponto do time do Campinas Décimo ponto Lembramos que o sétimo da Superliga Vai a 21 pontos No sétimo e no décimo quarto ponto O tempo técnico Sacou o Crissin Sempre em cima da Taizinha Mais uma vez o passe não ficou legal Diana Prepara essa bala com a Sabrina Bateu pra fora É o quinto erro da equipe de São Caetano E cinco erros de ataque Ayrton Cabral tá reclamando ali De uma Um suposto toque no bloqueio Da equipe de Campinas Identificada por um dos juízes auxiliares Mas o primeiro arco Sérgio Bittempo Assigui a responsabilidade Isso que não tocou em ninguém Por isso o tempo agora é de São Caetano Tem razão O time tá apresentando bom volume Uma recepção no lugar A defesa se sustentando São erros de definição Erros de ataque Fundamentalmente É o lance Recuperado A gente percebe que a bola não toca em ninguém E vai direto pra fora Acaba observando aqui o Zé Roberto Chamando mais uma vez A atenção da Claudinha Da sua levantadora Saca a Crissin Mais uma vez o passe é quebrado Tenta consertar daqui atrás Silvana Pega essa bala Crissin agora não volta É ponto do tipo do São Caetano Nesse nível de investimento De competição O treinador Que não pega firme com a levantadora É o Luiz A levantadora é a representante Do treinador dentro da quadra É aquela que idealiza Toda a teoria preparada Pelo treinador Então tem que se acostumar Com esse padrão Sacou Sabrina Sacou em cima da Bichelle Claudinha distribuiu Trabalha com o Carol Gattaz Mergulha Aqui atrás pegou a Nini No ataque da Silvana Mais uma vez Crissin Quem vem de trás Quem vem de trás Natalha Abraço quente Essa bola na volta É ponto do time do Campinas Ponto de Natalha Tá dando certo Porque há quanto tempo Que a Tandara não recebe uma bola Ela é a maior pontadora do campeonato Talvez seja ao lado da Sheila As grandes jogadoras da Superliga Até agora Mas no começamento Uma levantadora de um time Como o time do Campinas Tem que se divisar De outras E é o que a Claudinha Tá fazendo agora Tandara no saque Tá com cima da Nini Prepara essa bola de Ana Defesa aqui atrás da Crissin Claudinha prepara essa bola Com o Carol Gattaz Teve defesa Diana levanta Preparou essa bola Nini Quem vem de trás Quem bateu foi Taizinha Teve defesa Tem rali Claudinha trabalha Na categoria da Natalha Busca essa bola Bola de segunda Na categoria de Diana É ponto No time do São Caetano Vibra Olha aí Ayrton Cabral Como quem diz Mesmo atacantes Não estão decidindo Deixa comigo Foi o que fez a levantadora Atacando Um rando de ataque Da levantadora Essa jogada Conheceu Com uma bola de segunda Não ficou legal aqui A bola da Michelle Não ficou legal A bola da Michelle Na sequência A tentativa de Natalha A bola fica Acabou bloqueio Paredão Do time do Campinas É ponto Paredão Do São Caetano Você vê de novo E é o primeiro ponto De bloqueio da partida A Central Flávia Que é uma jogadora Muito experiente Agora falhou A cobertura de Campinas Bola voltou lenta Agora recuperável Sacando Silvana Natalha Claudinha distribuiu Com Carol Gattaz Paredão 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 Segundo ponto De bloqueio Segundo ponto Nesse fundamento Ponto Do time do São Caetano É bonito ver Olha a Taizinha 1,74m de altura Como ela voa Para bloquear Carol Gattaz E consegue 18º ponto De bloqueio Da Taís Na competição Sobe Sobe muito Agora Erra o saque Aqui a Silvana Taizinha Tem 1,74m E 65kg É baixinha Magrinha Mas também É ágil E forte Isso é Roberto De fundo De fundo ali O Paulo Coco Com a missão técnica Do Campinas Trabalhando bastante Sacou Carol Gattaz Tenta uma bola De segunda Diana Aqui atrás Pega essa bola Da Tandara Aí veio o Kent Aí veio o Kent De uma diagonal Natalha bateu Pra cima Da linha Ponto Do time do Campinas É o 14º O contra-ataque Mais bonito do jogo Pelo passe de contra-ataque Da Tandara Muito difícil E pela bela conclusão Da Natalha Terceiro ponto Da ponteira Passadora de Campinas E a seleção brasileira Também Segundo tempo Técnico A vantagem Do time do Campinas 14 e 11 Essas duas Tem que Contar essa raiva Se chegar Vai acontecer Mas tem que estar As duas Aqui plantadas Entendeu A defesa Tá beleza Pegamos bola E tal Podemos despeito Estar lá Do outro lado O saque Parece que é Agressivo Cruzado Como nós treinamos Não tem nada Que nem olhar Se você for Para o outro lado A não ser que eu queira Que você faça Do lado contrário Vê do lado Vem aí lá fora E impulsionar Isso aí mesmo Só presta atenção Com a opção Do fundo lá também Que a ponta Tá abrindo antes Que a gente pode Juntar um duplozinho Aí no meio A gente não fez ainda A saída Que ficou sem opção E a gente poderia Ajudar um pouquinho mais Isso aí Tá bom Agora Vamos buscar Pela maneira Do Aitor falar Me parece Um pouco mais satisfeito Com a sua equipe Mais tranquila A equipe responde Enquadra Todas as suas solicitações Melhorou No sentido Do ataque Parou de errar Um pouquinho Mas o prejuízo Não tá grande No placar de fusão O que aconteceu No início da partida Esses 14 pontos De Campinas 6 em erros De São Caetano 5 no ataque Sacou Carol Gattaz Levantamento de Diana Bola pra fora Não tem desvio No ataque da Flávia Ponto do time do Campinas É o 15º 15 e 11 Entrando agora Entrando agora em quadra A Stephanie No lugar da Carol Gattaz Vai inclusive Pro saque A Stephanie recebeu ali A orientação Do José Roberto Guimarães Sacou a Stephanie Tentativa do ataque Aqui Da Diana Outra levantadora Ponto da Diana Tentou Pus que a Christian Não consegue É ponto Mais um do time Da casa Do time do São Caetano No décimo segundo Só vendo o detalhe Ele ia tentativa De pegar Essa bola Não conseguiu A Valeusca Sacou Flávia Sacou em cima Da Michelle Claudinha Que bola Da Claudinha Que bola A Claudinha É ponta De Valeusca Como melhorou O jogo A Claudinha Depois daquela chamada Do José Roberto Tudo bem que a Andara Passou Não recebia mais bola Mas com a pressão Ela mostra A sua versatilidade Na distribuição E também O bom aproveitamento Das companheiras Agora vai ficar colocando Todo mundo pra jogar E ali Se lamentando O Ayrton Cabral Vai pro saque Claudinha Trabalha a Diana Quem vem de trás Fica a bola Num bloqueio Num ataque Da Sabrina Você vê de novo Bloqueio da Valeusca Primeiro ponto De bloqueio Da equipe de Campinas Um belo bloqueio Da Valeusca Terceiro ponto dela Paredão único Funcionou ali Valeusca Essa aqui da Claudinha Difficuldade no passe Aqui da Nini Vem um ataque A bola toca No bloqueio Boa A bola da Thaís É ponta Tipo do São Caetano A redundância Mas a Thaís Sobe demais Sobe demais É bonito De jogar Uma jogadora Que é meio que A exceção da regra Uma terra de jogadoras Enormes Com mais de 1,80m Ela consegue Sobressair A maior pontuadora Do jogo até agora E encarou Encarou um triplo Encarou um triplo Uma das meninas O bloqueio A Valeusca Valeusca Agora no ataque Faz mais um ponto Do time do Campinas Ao 18º 18,13 Caminhando pra fechar O primeiro sétimo Do Campinas Mais uma vez O ponto de Valeusca José Roberto orientando Bastante Conversando com suas meninas Vai pro saque Natália Sacou Natália Difficuldade no passe Passe quebrado Diana Joga na Thaísinha Tá difícil Tá difícil Joga na Thaísinha Do jeito que vem Ela vira Corrigindo aqui Ela chega agora Ao seu sexto ponto E é mesmo A maior pontuadora Até agora Agora a Christine Americana Que errou essa defesa Errou por acaso Porque ele é a melhor Defensão da competição Me deram as estatísticas Desse fundamento Foi um erro de posição Mais do que um erro técnico Ela entrou numa bola Que era da Natália Você acompanhou Todo ponto ali E a tentativa De defesa da Christine Sacou a Thaísinha Sacou em cima da Michelle Claudinha Passa a pontuidade Valeusca Teve defesa Tem contra-ataque Thaísinha Meio fundo Bateu pra cima da Michelle Claudinha Levantamento Meio desequilibrada Mas já acabou Deu com o Tandara Bola volta pra Tandara Mão de ferro lá em cima Levantamento da Diana Veio pancada da Silvana Teve defesa Tem rally lá embaixo Claudinha Trabalha a bola Rápida com o Valeusca Ponto do time do Campinas Ponto de Valeusca Carol Gataz Carol Gataz volta pro jogo No Campinas No lugar deste tempo É De cá pra ele chega na rede Carol Gataz volta Aumentar o poder de bloqueio Da equipe de Campinas Impressionante como tá Boa recepção de Campinas E como a Claudinha Tá se aproveitando disso A equipe de fez quatro pontos Em bolas rápidas de meio Três com o Valeusca E um com a Carol Gataz Décimo nono ponto Do time do Campinas Invadiu por cima a Tandara Invadiu por cima Tandara Confirmação do árbitro O Sérgio Bittencura Ponto mais um Do time do São Caetano Tandara continua reclamando Mais alteração na equipe São Caetano Vem pro jogo Com a número dois A Roberta Que também é central Mas uma jogadora Bem experiente Era estudiada Ele fica até pouco tempo Tandara com passagem Inclusive pelo vôleibol Europeu Vem da equipe do Séssia História Roberta Tandara Sua Essa bola não volta É ponto Mais um do time do Campinas É o vigésimo Um ponto Pra fechar o primeiro set O time do Campinas Você vê de novo Inversão do 5-1 Na equipe do Campinas Prieldes E Rosa Maria Que enquadra Deixaram a quadra Americana Cristina Cristina E também a Claudina São Caetano Tem 15 pontos Vigésimo ponto Do Campinas Um ponto Pra fechar o set Sacou Prieldes Sacou em cima Da Taizinha Preparou Diana Vem o Pan Vem o Pan Vem o Pan Cava a bola Lântria Ponto 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 No time do São Caetano É outra que não é muito alta A Sabrina tem 1,78m Mas olha o que ela sai do chão Impulsão também Impressionante Agora Vem o Ponto Diga Daniel Agora enquadra na equipe São Caetano A paula Aposta de origem Ela entra pra aumentar O bloqueio de São Caetano Sacou Sabrina Prieldes Levantamento Escolheu do outro lado Veio a pancada Da Rosa Maria Rosa Maria passa de manchete Tem contra-ataque Do time do São Caetano Bola aberta aqui Na entrada De rede Pum Tudo e paredão 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 Do Campinas Fechando o primeiro Sete vitórias Do Campinas 21,16 Você vai curtindo A Superliga Feminina de Vôlei Ginásio Lauro Gomes Aqui em São Caetano No ABC Paulista Segunda rodada Do segundo turno Já já voltamos Com muito mais Vamos apresentar Os números Nesse primeiro set Aí você vê O placar do set 26,16,21 No saque Um ponto de saque Do time do São Caetano Bloqueios 2 a 2 Ataques 10,12 Erros aniversários 3,7 A Taizinha Até aqui A maior pontuadora Do jogo Com 6 pontos E a Valeus Com 5 pontos Da equipe do Campinas São Caetano Começou muito mal No ataque A Boca Pagando um preço alto Por isso A diferença do placar Basicamente foi essa Porque no volume De jogo Na postura tática Tanto São Caetano Como a Mil Apresentaram um bom volume Posicionamento adequado A gente percebe que as equipes Se conhecem bem Mas na definição São Caetano Foi bem inferior Basta dizer que dos 7 erros Da equipe do ABC Paulista 6 deles Aconteceram No ataque Justamente no fundamento Em que a equipe Se sai bem Mas no primeiro set Não funcionou Então Eu diria que a diferença No primeiro set Foi o baixo aproveitamento No ataque da equipe De São Caetano Em relação Ao aproveitamento De Campinas Vamos para o segundo set Se preparando ali Para o saca Diana Levantador Da equipe do São Caetano Pula a atenção ali De Tandara Também de Christine Pula a atenção também Do José Roberto Guimarães Vamos para o segundo set Sacou Diana Sacou em cima da Michelle Passe quebrado Que levanta a Tandara Bateu Christine Dificuldade para pegar Essa bola aqui atrás Silvana Taizinha Impressionante Taizinha Vai lá em cima Da entrada de rede Mais um ponto Do time do São Caetano Primeiro Do segundo set E tem um detalhe A Taizinha é totalmente Destemida Enfrenta qualquer bloqueio Com levantamento Por trás da cabeça Que é sempre mais difícil E com um bloqueio duplo Parado na sua expectativa E foi bem demais Também a Silvana No levantamento De manchete Christine Passe quebrado para a Claudinha Dificuldade Não aperto Tentou jogar na talha Teve a defesa Tem contra-ataque Diana Prepara essa bola A pancada foi da Sabrina Diana Levanta essa bola Mais uma vez Taizinha Mais uma vez Taizinha Não conseguiu Não conseguiu pegar Essa bola A Christian Acaba atrapalhando A Michelle É ponto Do São Caetano É o segundo ponto E toda a vibração As meninas do São Caetano As meninas do São Caetano Praia Clube Praia Clube Recebe o Pinheiros Às nove e meia da noite Horário de Brasília Sacou a Natalha Vai lá pra fora Primeiro índice Vai pro saque Taizinha Taizinha vem na pancada Pra cima da Michelle Claudinha Levantamento de manchete Bateu pro setor da Natalha Teve a defesa Prepara a Nini Preparou a Nini Desceu Encarou Bloqueia A Sabrina É ponto Do time do São Caetano Ponta de Sabrina No meio de Tandar E de Valeusca Vibração Jair Tão Cabral 4 São Caetano 1 pro time do Campinas Taizinha Uma das ponteiras Do São Caetano Bateu pra cima da Natalha Claudinha Bola rápida de meio Na combinadinha Com Valeusca É ponto do time do Campinas Quinta-feira Tem a semifinal Tem a semifinal da Copa do Brasil De vôlei masculina Às 18h30 No Sport TV Tem Cruzeiro e Campinas No Sport TV 2 Canoas É uma expectativa de outras possibilidades Começa a apresentar O seu potencial Roberto enquadra mais uma vez Para a equipe do São Caetano Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu O saque valeusca Sacou em cima da Taizinha Jogou Não foi legal A Taizinha Não foi legal A Taizinha Passe quebrada Diana não conseguiu Arrumar o passe É ponto No time do Campinas Tá empatado o sete Roberto arrumou uma bagunça Na recepção De São Caetano Tá forçando o saque Na paralela Direto da Taizinha Tá desarticulando O sistema de ataque De São Caetano A Taizinha tava escondida Nessa bola E a bola foi em cima dela Olha o Paredão Funcionando No ataque da Silvana Para Paredão Laranja lá em cima É ponto do Campinas Vai parar o jogo aí Precisa consertar O seu sistema de recepção Essa recuperação de Campinas Passa por aí Você vê ali No duplo E a bola acabou tocando Do bloqueio da Christine Passa a frente O time do Campinas Por isso para o jogo O técnico do São Caetano Ayrton Cabral Só pra poder organizar Você tem que ficar pra trás Dela aqui Do lado dela aqui E organizar Certo Um pouquinho mais na rua Só tira Porque as caras Não conseguem tirar Pode encabeçar Do outro lado E aí entra lá Pra poder Você E vai embora Só passivo não Mesmo que vá Eu desço pra passar Não, não Deixa as duas Deixa as duas Aqui Completa então Completa Completa Levantamento Bola Meio fundo Atacou Natália Teve defesa Prepara a Claudinha Veio o Pan Cara da Christine Funciona O paredão do outro lado Paredão O paredão do São Caetano É ponto No paredão do São Caetano É o quinto ponto Tudo igual São Caetano que aparece Muito bem Nas estatísticas desse fundamento Perde só pra Osacho Que lidera Porque tem as duas principais Boqueadoras do campeonato Caís no primeiro lugar No segundo lugar A Denise São Caetano Em segundo lugar Nas estatísticas gerais De bloqueio Sacou Roberta Em cima da Bichelle Levantamento do Claudinha Tentativa da Carol Gattas Teve defesa Levanta a Claudinha Apostou na Tandara Tandara Tentou jogar No fundo Não jogou legal É ponto Do time do São Caetano Bola fora Você vê de novo O erro de Tandara São Caetano tem seis Cinco pro time do Campinas Sacou a Roberta Bola pra fora No jogo 1 a 0 pro time do Campinas 21 a 16 No 7 6 a 6 Sacou a Christine Sacou em cima da Taizinha Passe quebrado Diana Consertou Diana Mas o ataque da Sabrina Vai pra fora Fica parecendo Que é mais um erro de ataque Mas nesse segundo set Tá diferente Porque essa edição Não tá legal A boa contadora de jogo Que é a Taizinha Que tem oito pontos Tá sofrendo nessa parcial Com o saque de campeões Primeiro tempo técnico Do segundo set Na vantagem do time do Campinas 7 a 6 Só fica fora Só fica fora na posição 6 Aquela outra ali As outras lá fora E ela fica fora Fica com a opção do fundador Certo É organizada de novo Bora, bora, bora Aqui Bom dia Essa conversa do Ayrton Final é sobre o posicionamento Na recepção A gente tornou a posição X, Y Enfim Definindo ali Que deve ser feito Em função desse Baixo Que a gente não Já citado No fundamento Recepção Com o Marco Freitas Com o Daniel Moreira Dias Você curtindo o melhor Do vôleibol brasileiro Estamos na segunda rodada Do segundo turno Do ginásio Lauro Gomes Em São Caetano Superliga feminina Sacou o Cristin Sacou em cima da Sabrina Taizinha Jogou pra cima da Natália Tocativa da Cadagataz Teve defesa Tem rally lá embaixo Bola da Michelle Trabalha com a Tandara Bateu Tandara na confiança Ponto Do time do Campinas É o oitavo ponto Ataque inteligente Bem alongado Conseguindo desvio Do bloqueio Não enfrentou na pancada Já que o bom bloqueio duplo De São Caetano Estava na sua expectativa É o trabalho técnico Na Tandara Sacando mais uma vez Americana Cristin Dificuldade no passo Aqui da Sabrina O ataque da Silvana Fechar a porta pra ela Passa a Sabrina De manchete Cristin Prepara essa bola Com o Claudinho Distribuiu Quem vem de trás Vem com o braço quente Natalha Essa bola não volta É ponto do time do Campinas Show da Claudinho Olha que distribuição Perfeita É o que ela faz Com o bloqueio De São Caetano Natalha sozinha Pra concluir mais uma vez É o terceiro ponto Da Natalha Em ataques pelo meio fundo O primeiro Nesse segundo sete O São Caetano O São Caetano já armava o bloqueio aqui A recepção melhor Mas a recepção vai muito mal O mérito O trabalho tático Do saque de Campinas O Roberto ali Em cada sacadora Orientando a posição Onde sacar A vantagem é de quatro pontos Do Campinas No sete E por isso Para o jogo Ayrton Cabral E outra coisa Essa bola aqui Que a gente está fazendo A moçada decide Ou larga atrás Ou empurra Ou essa bolinha A gente tem que recuperar Tem três bolas ali Seguidas ali Nessa bola Então empurra pro outro lado Dá chance aí Pra gente poder recuperar A bola de novo Fazer E outra coisa Vamos lá Igualão Passamos na frente Deixamos Entregando de bandeja E aí não Entregando de bandeja Não Vai Viva aqui Vai Sacou Christine Sacou em cima da Taizinha O ataque da Sabrina Do outro lado Claudinha Preparou com Tandara Bateu Teve defesa Nini Funciona mais uma vez O bloqueio de Campinas Dessa vez Nem Taizinha Passa pelo peradão O Genei Tava Meia a cinco Pra São Caetano Nesse set É uma parcial De seis a zero Pro time de Campinas Vai tentando arranjar Uma solução Ayrton Agora enquadra Com a dezesseis A Domingas Entrou no lugar da Silva Que teoricamente Não seria a melhor solução Até porque A Domingas subiu pro ataque Ela é muito mais atacante Do que jogadora de recepção E a Silvana Que deixou a quadra É a principal especialista Desse fundamento Entre as atacantes Continuou muito exposta A Taizinha E a Sabrina Saca a Cristin Sacou em cima da Sabrina Sabrina Passou Sabrina atacou Lá atrás Pega essa bola Natália Tem contra-ataque Tandara Fica no bloqueio Fica no bloqueio Bola pra fora Bola pra fora Explorou bem ali O bloqueio Tandara é ponta Do Campinas Tandara não é só pancada Não Já bateu pra cima Piscou agora a mão de fora Uma jogadora Que tem muitos recursos Bom demais Desde ponteiras Jovens Como Tandara E Natália Que conseguem reunir Força Praticamente o mesmo biotipo Né Marquinhos Muito Geração parecida também A Tandara tem 25 anos A Natália tem 24 O erro de posição Aqui agora Na equipe de São Caetano Mesmo com o erro de saque O jogo começa a valer Quando a jogadora Bate na bola Quando ela entra em quadro A bola O jogo tá valendo Então mesmo com o erro de saque O erro no posicionamento De São Caetano Antes disso Dá o ponto Pra Campinas Agradece Cristin Dessa vez Encaixou O saque dela Preparou o time Do Campinas Bateu o Caragataz Teve defesa aqui atrás Mais uma vez Prepara essa bola Aline Não passou Não passou Não passou A bola Da Domingas Portanto O ponto do Campinas Décimo quarto ponto A vantagem do time Do Campinas 14 e 6 Abriu demais O time do Campinas Estamos na segunda Para da técnica E aí O que é que é que é que é que é a ferramenta? Agora O que é que é que é que é que é que é a ferramenta? Sem reação Primeira bola E aí Vamos enfrentar Ei Eu vou falar pra vocês É que o negócio tá bem O que é ruim É agora que é que é que é que é Não dá certo Virar pro lado Virar pro outro Não Todo mundo junto Todo mundo junto Aí É outra perspectiva Rodar Fazer uma inversão aí Entra no Europa de novo e tal. É só essa passagem. O Zé Roberto encontrou uma maneira de sacar nesse segundo set, que desarticulou o sistema de ataque da equipe de São Caetano. Ele não está nem forçando tanto no saco, ele está dirigindo os jogadores especificamente escolhidos para serem jogadores vulneráveis na recepção. Principalmente a Thaís e a Sabrina. A Silvana volta para o jogo no lugar de domingos. Voltando Silvana. O time do São Caetano vai perdendo o jogo e vai perdendo o set. Mais uma vez, Christine. Sacou em cima da Silvana. Diana. Ataque da Sabrina. Teve defesa lá atrás. Pega essa bola na talha. Ataque da Tandara. Ataque da Tandara. O Marquinho falava da Tandara, né? Que categoria da Tandara agora desse ponto. Mais um. Do time do Campinas. Mais um. A Tandara. A Tandara marcou quatro pontos de ataque nesse set direito. E nenhum deles soltou aquela tão tradicional pancada dela. Sempre trabalhando, variando os seus golpes. Mostrando toda a sua capacidade. Agora troca a levantadora, o Ayrton. A Tandara. Vem para o jogo lá. Número quatro, Carol. Saiu adiando. Saca a Christine. Saca em cima da Nini. Levantamento. A primeira participação ali da Carol. Bota para fora. É ponto. Mais um no time do Campinas. Lembrando que no turno, jogando lá em campeões, campeões suou para ganhar para o 3x7x1. Esse é um set absolutamente fora do padrão que vem apresentando a equipe de São Caetano nessa Superliga. Diferença de dez pontos. Christine. Sacou em cima da Nini. Levantamento da Carol. Veio o pancada. Sabrina Sabara não volta. É ponto no time do São Caetano. Sétimo ponto do São Caetano. Mais uma vez para você ver. Troca os ângulos. O ponto de Sabrina. Sabrina sacando. Sacou em cima da Michele. Claudinha distribuiu. Trabalhou com o Tandara. Tandara desce o braço. Essa bola dá uma volta. Tandara está bem demais no jogo. A sensibilidade é uma das principais qualidades de uma boa levantadora. O Roberto cobra tanto da Claudinha. Não reclamar mais dela. Agora sim está fazendo a Tandara jogar. no seu bom momento. Para sobreavaliar. O momento ruim da Tandara. Depois da bloca de zero. Até passou a fazer a distribuição. Mais acertada. Digamos assim. E efetivou a Tandara. Nesse Sétimo ela está bem. Ela está bem. Bola para a Tandara. Que é a grande atacante da equipe na temporada. 17 e 8. Erro de saco ali da Tandara. Agora o saco é do time do Campinas. Vai Silvana Ponteira. Errou muito a Silvana. Errou muito a Silvana. Ponto mais um do Campinas. 10 e a diferença. 18 e 8. Alterações na equipe de Campinas. Vem para a quadra a Estéca. No lugar da Carol Gattaz. E outra que vem para o jogo também. É a número 6. Angélica para entrar no lugar da Valência. Perada de uma grave missão. Ela ficou fora. Praticamente todo o primeiro turno. Está voltando aos poucos. Já apareceu durante a Copa Brasil. Zé Mabé aposta muito no Angélica. Jogadora jovem. Em 24 anos apenas. 1,90m. Vem do Praia Clube de Uberlândia. Sacou o Stefani. Preparou ali a Carol. Bateu Silvana. Teve defesa da Claudinha. Essa bola vai voltar. No mergulho. Conseguiu pegar essa bola, Stefani. Valeu contra-ataque do time do São Caetano. Bateu para cima a Taizinha. Ficou no bloqueio. Teve cobertura. Aí não foi legal a bola. Ela escorregou a Dinei. Na partida para o ataque. O chão está realmente molhado onde ela estava. Ao partir, depois desse trabalho da Claudinha, na defesa. O chão ficou molhado. Na atalha nem aparece no vídeo onde está o Zé Roberto. Ela escorregou um pouquinho atrás. No arranque. Na partida para o ataque. Por isso que os meninos estão trabalhando para enxugar aqui a quadra. Com o seu nono ponto do time do São Caetano. No jogo 1x0 Campinas. 21x16. Dos sete Campinas. Tem a vantagem 18x9. O Zé Roberto vai conversando bastante ali com a Tandara. Quadra enxugada. Vamos para o jogo. Sacou Flávia. Claudinha. Está bem marcado o ataque do time do Campinas. Essa tentativa de Angélica. Fica no paredão do São Caetano. Como o São Caetano deu aqui há muito tempo. Mas a atenção geral aconteceu na cobertura de ataque do Campinas. Bola facilmente recuperada. E mais uma vez, Taizinha. Recepção de Natalha. Ataque de Natalha. Porra dentro. É ponta do time do Campinas. Natalha é o 19º. Essa é a primeira rodada pós-Copa do Brasil. Copa do Brasil. Uma conquista do Osasco. Essa é a segunda rodada do segundo turno. O São Caetano vem de uma derrota para o Sérgio Campinas. De uma vitória diante do São Bernardo. Saca a Claudinha. Sacou em cima da Nini. Levantamento da Carol. Veio pancada da Taizinha. Impressionante. A Taiz atacando. A Michele tentou buscar essa bola. Também a tandada da mergulha. Ponto no time do São Caetano. Ponto. Mais um de Taizinha. Primeira jogadora chegaram aos 10 pontos. 10 pontos. A pequena atacante voadora. Comenta em 74 e terceira. As estatísticas, os 10 principais pontuadores da competição. Estatísticas que deram pela Candar. Depois vem André Lohance de Pinheiros. Em terceiro lugar aparece a pequena, gigante, digamos assim, a Taizinha. Comissão técnica do São Caetano conversando bastante. Você viu no detalhe. Vai sacar a Carol. Sacou em cima da Michele. Claudinha. Trabalhou com a americana. Cristin fica no bloqueio. Mais uma vez insiste. Natália. Trabalha a Sabrina. Levantamento da Carol. Veio Sabrina. Bola dentro. Bola da Sabrina. Atacou bem demais no fundo. É pouco no time do São Caetano. É décimo segundo. Uma virada improvável. Mas a recuperação emocional na partida pode acontecer. A partir de uma sequência de pontos da equipe de São Caetano. Sacou em cima da Cristin. Claudinha. Errou Natália. Errou Natália. Tentou uma diagonal curta. A bola não passa. É ponto. Mais um do time do São Caetano. É o décimo terceiro ponto. Esse gato ali tentando evitar um pedido de tempo. Até para seguir mais embalado emocionalmente para o próximo sete. Está dando uma bronca na equipe antes de parar o jogo. Sacou o Carol. Difíbrido da Michele. Tandara. Cristin. Cristin. Desceu o braço. Essa bola não volta. Ponta americana. Ponta de Cristin. Vigésimo ponto. Um ponto para fechar o sete time do Campinas. E é exatamente a americana que sai agora para a entrada da Rosa Maria. Para o saco, Natália. Sete points do time do Campinas. Sacou Natália. Sacou em cima da Silvana. Levantamento da Carol. Veio. Pancada da Roberta. Essa bola não volta. É ponto do time do São Caetano. Ponta de Roberta. Uma recepção melhor. O time apresenta as suas armas. Essa equipe de São Caetano está brigando por uma das vagas das quartas de final. O que não acontece há muito tempo com a equipe tradicional aqui de São Caetano. Taizinha. Desceu o braço. Taizinha. Para cima da Natália. Claudinha. Levantamento. Natália bate. Teve defesa. Prepara essa bola. Vem. Contra. Ataque. Funciona. Bola da Sabrina. Bateu para cima do bloqueio. É ponto. Mais um do time do São Caetano. É o décimo quinto. Sabrina tem só 22 anos. Já foi jogador da ofensão da Vila. Deveu. A outra que salta muito, como eu já disse. São os principais definidores. Sabrina e Taiz. Taizinha vai para o saque. Taizinha. Errou. Taizinha. É ponto. No time do Campinas. 21º ponto. 21 a 15. O Campinas fecha o segundo sete. No jogo, 2 a 0. Você curtindo o Superliga Feminina de Vôlei. Ginásio Nauro Gomes aqui em São Caetano. Segunda rodada do segundo turno. Voltamos já já com muito mais. Daqui a pouquinho. A gente vai apresentar os números do sete. Vamos fazer o seguinte. Vamos apresentar aqui agora. Ah, sim. Vamos para o número, então. Placar do sete. 15 para o time do São Caetano. 21 para o time do Campinas. Bloqueios. 2 para o São Caetano. 3 para o Campinas. Ataques. 8, 11. Erros do adversário. 5, 7. Tempo do sete ali de 23 minutos cravados. Estamos apresentando os números do segundo sete de São Caetano e Campinas. Aí você vai vendo a Taizinha continua como maior pontuadora, fazendo ali dez pontos na partida. A Atalha tem sete no sete, quatro da Taizinha e seis da Tandara. Tandara fez um grande segundo sete. A Claudinha também, que soube administrar o potencial da sua principal atacante. No primeiro sete ela não estava bem, no segundo jogando na boa, como a gente diz, ou seja, com bloqueio na expectativa de outras possibilidades. Ela pôde enfim aparecer com uma variação incrível de golpes, na meia força, na pancada. Foi bem demais a Tandara na parcial. O Zé Roberto introduziu um tipo de saque nesse segundo sete que ele abriu mão do risco. Fez um saque dirigido em jogadores escolhidos por ele, em função do baixo rendimento na sua recepção. Bom, deu certo. Jogadores importantes no ataque, como Taiz e Sabrina, não foram bem nesse fundamento. E com isso Campinas sobreviveu e bem, pois a equipe de São Caetano chegou a estar vencendo por 6x5. Aí encalhou. A recepção parou de evoluir e Campinas chegou a fazer 14x7. Muito bem, em 2014, Marquinho, nós estamos completando 20 anos de Superliga, né? Exatamente. Então vamos só apresentar aqui um VT que fala exatamente sobre isso, sobre esses 20 anos da Superliga. Você curte no canal, campeão. Marcelo Francoviac, Carlos Javier Weber e Giovanni Gavi. Os únicos campeões da Superliga como técnico e jogador. O gaúcho Francoviac é o que tem mais títulos, 5 no total. Logo na primeira edição do campeonato, ouro como atleta da Frango Sul, do Rio Grande do Sul. Nas temporadas 97, 98 e 98, 99, Marcelo Francoviac e Carlos Weber jogavam juntos pela Ubra Canoas, também do Rio Grande do Sul. E lá foram bicampeões. Como treinador, Marcelo tem duas conquistas. Em 2002 e 2003, com a Ubra Canoas. Na edição passada, com o time de Estrelas do Rio de Janeiro, que segue sob o comando dele. Além dos dois como jogador, o argentino Carlos Weber, bronze nas Olimpíadas de 88 em Seul, tem também um título como técnico da Superliga no currículo. O ex-levantador, comandou a equipe da Unisul de Santa Catarina, na vitória da temporada 2003-2004. Weber também foi o treinador da seleção argentina masculina. E campeão olímpico e campeão mundial. O mineiro Giovanni Gavi conquistou a primeira Superliga dele, em 96-97, pelo Suzano de São Paulo, como atleta. Em 2010 e 2011. Muito bem. Aí você viu ali no detalhe a Superliga dos grandes campeões. Como jogador e como técnico, agora estamos de volta. Já para o terceiro, sete primeiro ponto do time do São Caetano. Você vê ali todo o trabalho no ataque do time do São Caetano. A comemoração das meninas. Primeiro ponto. Monto de Carol. Michele. Claudinha. Trabalha a Cristin. Deve defesa. Ataque do time do São Caetano. Olha o contra-ataque. Prepara a Claudinha. Distribuiu. Claudinha. Trabalhou com a Natália. Explora ali a mão do bloqueio. É ponto. Primeiro do time do Campinas. Do sete, um a um. Para mim a Natália é melhor em quadra. Jogadora mais regular. Está muito equilibrada na recepção. Essa temporada está aparecendo bem no par. Passa em terceiro lugar nas estatísticas desse fundamento. Até pouco tempo a Natália era conhecida só pela capacidade que tinha no ataque. E evoluindo muito nos outros fundamentos. No saque já é o segundo erro dela. Esse é um fundamento que ela não está brilhando. Mas por pura ansiedade. Na recepção, no ataque e no bloqueio. Ela vem fazendo uma bela atuação. 2 a um para o time do São Caetano no erro do saque da Natália. Natália pega essa bola. Cristin. Que categoria da Cristin. Do outro lado a Roberta também. Thaís e a Cristin. Sai com categoria. Dá um drible. No bloqueio você vê de novo o ponto de Cristin. Só na largadinha, né? Só na categoria. 2 a 2. No jogo 2 a 0 para o time do Campinas. Sacou a Angélica. Bateu ali. Bateu ali. Paral com o Taizinha. Taizinha explora o bloqueio. Essa bola dá um volta. É ponto do time do São Caetano. 3 a 2. São Caetano. Abre para o saque é Thaís. Uma das ponteiras da equipe do São Caetano, Thaís. Desceu o braço. Último toque. Roberta. Defesa aqui atrás da Michelle. Tandara. Desceu o braço Tandara. Bola para fora. São Caetano tem que ter uma modificação importantíssima, né? A troca de levantadoras. A Carol, a Carol Leite. Carol, como ela é conhecida, que era titular na última temporada. Grande parte do turno também foi titular. Inicia com o titular nesse terceiro set. Foi para o banco, foi a levantadora de ano. Assim como a Roberta também, né? Começou no banco, esse terceiro set está de titular. E a Mara está acompanhando o jogo aqui de fora. São Caetano tem 4-2 para o time do Campinas. Mais uma vez para o saque, Thaísinha. Thaísinha desce o braço. Para cima da Natália. Claudinha. Natália. Meio fundo. Natália. Na categoria. Natália é ponto do time do Campinas. E essa bola é muito difícil pela distância do levantamento. Ela não foi bem na recepção, mas corrigiu tudo no ataque. Depois dessa linda bola lançada pela Claudinha. Nossa imagem recuperada e feita para tirar qualquer dúvida. Uma boa. Detalhe a bola dentro. A bola é boa. Christine. Sacou em cima da Silvana. Errou do passe. Essa bola não volta. Errou na recepção. Ali Silvana é ponto do time do Campinas. Tudo igual. 4-4. Tem que melhorar de rendimento nesse fundamento. Até a Silvana como especialista não está bem hoje. Mais uma vez, Christine. Vamos ver quem ela vai escolher do outro lado. Sacou e sacou em cima da Sabrina. Passou do outro lado. Olha o levantamento de Claudinha. Distribuiu. Escolheu o Tandara. Ponteira. Nesse o braço. É ponto do time do Campinas. Ponte de Tandara. Importante da preparação. Bom passe de contra-ataque da Natália. Claudinha tinha todas as bolas. E quando o time tem todas as bolas, o bloqueio não antecipa nada. Ficou mais fácil para o Tandara concluir. E a levantadora escolhe, né? Fica mais fácil para a levantadora. Passa a frente do time do Campinas. 5-4. Aí Christine. Mais uma vez. Erro. Da Silvana. Mais um ponto de saque. Mais um ponto da Christine. Cabral está no esforço ali. O Ayrton Cabral, técnico de São Caetano, para não dar uma bronca. Para manter a cabeça das meninas, pelo menos, até certo ponto, num lugar muito vulnerável na recepção da sua equipe. Christine. Michelle não pega essa bola. A Nini, perdoe. Troquei aqui as levantadoras. Não pegou essa bola. A Nini é o sétimo ponto. 7-4. Primeiro tempo técnico do terceiro. Sete. Vitória do Campinas. Sete e quatro a vantagem. Eu falei para vocês. Se o meu saque forte lá está pesado, eu vou reconhecer para vocês. Saque mais ou menos. Olhando para vocês, vocês estão intimidando vocês, cara? Intimidando vocês? Se fosse um saque pesado, não queria problema nenhum. Agora tem que ir a subir, pô. É essa hora de a subir. O nosso jogo vai. Rodou um ataque. Beleza. Bloqueio. Está entrando na defesa. Um jogo normal nosso. Nós precisamos encarar mais essa recepção. O passe. Estamos lá com o Metininho e fazer o passe. Encara esse passe aí. Bora. Vocês sabem fazer isso. Vocês treinam todo dia. Bora. Volta você. Volta você. Coloca as três ali. Foda-se, senhora. Vamos assumir vocês três aqui. Vamos. 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 Agora é aquela história, né? Ele não pode pecar pela omissão. Está tentando manter o controle em função disso. Mas chega uma hora que você tem que dar uma acordada nas meninas, né? Desafiando as meninas. Cobrando uma confiança maior entre suas jogadoras. É um recurso. Tem que saber trabalhar com a emocional das jogadoras. Mas vai ficar tentando fazer isso. Vai para o saque, Cristin. Na frente, Campinas, do 7-7-4. Sacou em cima de Taizinha. Levantamento de Carol. Bateu para cima a Roberta. Teve defesa. Valeusca. Prepara essa bola. Tandara. Olha o bloqueio. Funcionando o bloqueio de Roberta. Paredão. Paredão do São Caetano. A sétima colocada nas estatísticas de bloqueio. Essa entrou a Roberta. Então não é o ideal enfrentá-la quando o bloqueio já está na expectativa, como aconteceu com a Tandara agora. Sacou a Roberta. Boa bola da Claudinha. Escolheu o Valeusca na saída de rede. Ponto de Valeusca. Ponto do Campinas. Ponto da meio de rede. Você vê de novo mais uma vez o trabalho de Claudinha. Oitavo ponto da Valeusca. Uma excelente pontuação para a central. Estamos aí caminhando para a metade do terceiro set. Oito pontos. Uma pontuação muito boa para a central nessas circunstâncias. Saca a Tandara. Sacou em cima da Nini. Levantamento da Carol. Bateu o Silvana. Teve defesa. Prepara essa bola, Flávia. Desceu mais uma vez. Ali a Sabrina. Desceu o braço. Teve defesa. Valeusca. Levantamento de Valeusca. Tandara. Na largada. Tem rali lá embaixo. Pega essa bola. O ataque da Carol. A tentativa. Aqui na frente da Silvana. Valeusca do outro lado com categoria. Faz o ponto no time do Campinas. Ela não abriu da maneira ideal. Mas fez questão de puxar para receber. Olha só. Ela não tem nenhuma passada sequer. De qualquer maneira. Pela perseverança. Pela determinação. E por estar fazendo uma grande partida hoje. A Claudinha resolveu prestigiar a Valeusca. Se lamentando ali o Ayrton Cavral. Vai para o saque Tandara. Tandara saqueu em cima da Taizinha. Tem contra-ataque do time do Campinas. Na largada da categoria da Natália. Teve mergulho. Teve defesa da Sabrina. Teve ataque. Vem buscar. Mergulhou a Michelle. Claudinha. Levanta essa bola para a Natália. Desce o braço. Bateu para cima do bloqueio. É ponto do time do Campinas. É o décimo ponto. A situação é impecável da equipe de Campinas. A gente vem falando sobre os erros. Na recepção da equipe de São Caetano. Chegou a atenção também. No primeiro sete. Para os erros de ataque da equipe de São Caetano. Mas tudo isso está acontecendo. Pela boa atuação da equipe de Campinas. Muito bem organizada praticamente. A equipe saca com inteligência. Não corre grandes riscos nesse fundamento. Não há necessidade disso. Os jogadores pré-determinados. Mas o alvo da equipe do saque sendo obedecido. Portanto, a partida até agora muito boa da equipe de Campinas. Parou o jogo técnico do time do São Caetano. O Ayrton Cabral. O Ayrton Cabral. O nosso ensino estava certo. Aqui, quatro, o que acontece? A atenção lá. Aí a gente tem que jogar assim. Feio também é do fundo. O fundo, a gente precisa. A mancada que a gente deu aí é ele não se organizar pro fundo aí. Mas não podemos esquecer. É, tem que jogar com um pouco mais no meio. Com um passe na mão, é hora. A gente sofreu até agora. Agora eu quero sair um pouco mais. Lá, lá, lá. Melhorou aí, rodando. Elas têm que receber o nosso saque. Elas têm que receber o nosso saque. O técnico aí, o Tão Cabral. O técnico do São Caetano. O Campinas tem a vantagem. Cinco pontos a vantagem do set. Dez a cinco. Ficou quebrar o ritmo ali da Tandara. Sacou Tandara. Sacou em cima da Taizinha. Dificuldade da Carol. O ataque não foi legal da Silvana. A bola vai pra fora. É ponto mais um do time do Campinas. É o décimo primeiro. O abre seis. Uma pena que a equipe de São Caetano tá fazendo uma campanha tão boa, com sete vitórias, sete derrotas. Uma campanha regular. Uma campanha de uma equipe que tá buscando vaga pras quartas de final. Mas hoje, a atuação é muito ruim. Tandara erra. A atuação é muito ruim. A atuação é muito ruim. Você acaba deixando nervos na região do peitoral pra amortecer o saque. Mas o ideal, eu repito, na altura dos ombros, é o toque de bola pra receber o saque. Ainda mais quando não é uma viagem, quando não é um saque tão potente assim. Sétimo ponto do time do Campinas. Secando mais uma vez, Carol. Claudinha. Escolheu Natália. Escolheu Natália. Escolheu bem demais, Natália. Desce o braço. É ponto do time do Campinas. É o décimo segundo. Valeusca. Valeusca abraçou ali a Natália. Agora Valeusca vai pro saque. Sacou em cima da Taizinha. Preparou o Carol. Bateu na diagonal. Bateu muito bem ali. A Sabrina. Pelo menos 12 erros de ataque da equipe de São Caetano no jogo. Somando aí também os erros na recepção. A equipe já vai chegando na casa dos 20 erros na soma total. É, e a Sabrina me enganou. Ela vibrou aqui, mas a bola não tocou em ninguém. Agora a Claudinha. Bola fácil. Bola de cheque. Faz o décimo quarto ponto. 14, 7. Vontade de 7 pontos. Mais uma vez. A bola de cheque da Claudinha. Segundo. Tempo técnico do terceiro set. Está na frente. O time do Campinas é 14 a 7. O time do Campinas é 14 a 7. O time do Campinas é 14 a 7. Só para completar. Melhorou o caminho. O que é que vaiarem? Vem para cá. Vem para cá. Não vai. Vamos lá. Vamos lá. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas independentemente de uma possível virada, eu diria improvável, mas é possível, a equipe de São Caetano precisa se concentrar nos seus adversários diretos. Ou seja, Brasília, Barueri, São Bernardo, são equipes que estão disputando a sétima e oitava posição na tabela de classificação. Você não pode deixar aqui uma derrota para uma equipe de tamanho investimento, uma favorita ao título, atrapalhe o andamento da equipe na competição. Tem que ter muita consciência das metas estabelecidas, mas não pode esquecer da atuação ruim de hoje, evidentemente. Tem que trabalhar isso. Carol, tentou na largadinha, não conseguiu. Silvana, a gente fala muito no futebol, segundo o Marquinhos, esse não é o adversário do São Caetano. Mas eu não gosto daquela expressão que os técnicos de futebol, vôlei e basquete, usam quando a equipe não joga nada. Esse jogo é para esquecer, para mim é o contrário. Quanto pior é a atuação, mais tem que se lembrar para evitar os erros, para ter uma concentração melhor, para ter um nível de agressividade compatível com a competição, né? Que no caso do vôlei é a mais importante do país. Campinas caminhando para o seu sétimo jogo, sétima vitória consecutiva. Olha o ataque, é tentativa, bateu na cabeça dela. Campinas, é ponto, mais um, mais um, mais um da equipe do Campinas. Vai conhecer na sua sexta vitória. E venceu 5 de 3 a 0, hein? Esse é o primeiro ponto de bloqueio da Claudinha, levantadora de Campinas na partida. 16 a 7, para o jogo, o técnico aí, o Tom Cabral. Venceu sozinho, assim, porque é só um pouquinho mais de lado. Mas a gente não tem que ser feito mesmo. Ali, ó, só um pouquinho mais de lado. Vem aqui, aí, você não tem que ser feito. Mas esse jogo mesmo, você fez, o que tem que ser feito. Aí recupera o meio da bola e tal. É uma coisa, quando chegar agora um pouquinho mais do meio, vai caçar, você vai trazer aqui. E aí, deixa o braçozinho, vai poder jogar, dividir um pouco mais de lado. Eles estão abandonando aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Odinei, com relação ao que o Marquinho falava aí sobre a situação do São Caetano, o Ayrton até comentou sobre essa situação de jogo comigo, falando que o que vier nesses jogos mais difíceis contra Campinas, Osasco, Rio de Janeiro, que são os próximos jogos, é lucro. É lógico que ele pensa muito mais nos confrontos diretos. Então, para ele, do meio do segundo turno para o final, é que vai fazer a diferença a classificação ou não do São Caetano. Sacou o Valeusca. Sacou em cima da Taizinha. Levantamento de Karol. Olha o Paredão funcionando. Paredão, Paredão. A Angélica acabou de entrar no jogo e fez isso. E volta a insistir na contrapartida da atuação da equipe de São Caetano. Campinas com uma atuação impecável. Um nível de concentração lá no alto. Grande jogo proporciona a equipe de Campinas. Mas o meu favorito para melhor em quadra hoje é a Valeusca. E o Valeusca que fez o ponto de saque. Sensacional. Marcando pontos de saque, de bloqueio, de ataque. Muito boa, realmente, a atuação. Uma menção aí também à Natália, que faz também uma grande partida. Mas especialmente a Valeusca hoje. Grande atuação. Comemoração ali da Valeusca. Batou para cima da Taizinha. Karol. Bote essa bola, Flávia. Teve defesa. Priéldes preparou. Olha a categoria da Natália. Categoria de Natália. Ponto mais um do time do Campinas. 19 a 7. 12 a diferença. Muito próximo Campinas para fechar o jogo. Gil Nogueira vem para a quadra agora na equipe de Campinas no lugar da Cristian. Sabe o que acontece com um placar assim tão dilatado? É o respeito da equipe de maior investimento. de maior condição técnica. A equipe que faz uma boa campanha na Superliga. Esse respeito de Campinas faz com que a equipe atue dessa forma hoje. Perfeito. Valeusca. 19 a 7. Sacou o Valeusca. Sacou em cima da Taizinha. Karol levanta essa bola. Bateu Sabrina. Teve defesa. Prepara essa bola para o Iéldes. Tocou na fita. Bola da Natália. Vai para fora. É ponto do time do São Caetano. O time do Campinas está conhecendo a sua sexta vitória consecutiva. 3 a 0 no Maranhão. 3 a 2 no Rio de Janeiro. 3 a 0 na Aradaquara. 3 a 0 em Brasília. 3 a 0 em São Bernardo. E caminhando com 3 a 0 aqui diante do São Caetano. Apochá que é Silvana. Passe da Rosa Maria. Ataque da Junogueira. Teve defesa. Prepara essa bola, Karol. Atacou o Taizinha. Atacou na antena. Imaginei. Bola para fora. É a bola do jogo para a equipe de Campinas. É a bola do jogo. Você veio mais uma vez. Ali tocou na antena. Portanto, bola fora. 20º ponto no time do Campinas. 20 a 8. Sacou o Priel, diz. O ataque da Taizinha. Fica no bloqueio. Paredão. Paredão. Paredão do Campinas. Paredão de Angélica. Fechando. 21 a 16. 21 a 15. 21 a 8. 3 a 0 a vitória do Campinas. Diante da equipe do São Caetano. Campinas continua forte. E o Campinas agora conhece a sua 6ª vitória consecutiva na competição. 21 a 8 do terceiro set. No segundo, 21 a 15. No primeiro, 21 a 16. Agora teremos aqui o cumprimento das meninas na rede. Na sequência, teremos agora a escolha da melhor jogadora. Troféu Viva Vôlei. E recebe ali a Natália. A Natália fez aquele sorriso assim. Eu vou ganhar esse troféu? É merecido também. Eu não ficaria na dúvida entre ela e a Valeu. Acho que eu vinha falando já durante a partida. Do grande momento da Natália. Ela vai assinar, Marquinhos. E tem que assinar, né? A recuperação da Natália já fez um bem para o vôleibol, eu diria. Uma das grandes promessas surgidas nos últimos anos. Que a cada ano que passa, vai ganhando com o amadurecimento, com os problemas que teve. Se é ruim ficar de fora durante um ano, você ganha na reflexão, na maturidade, no valor que você dá para cada espaço conquistado. O que merece? É uma Natália de volta à equipe de Campinas. É uma Natália de volta à seleção brasileira, em grande forma. E pronta para ajudar a seleção a caminho do título mundial. O único que falta, Adinei. Natália está de volta. O Brasil agradece. Vitória do time do Campinas 3x0 para a ceba do seu Caetano aqui no Lauro Gomes. O jogo que você viu no canal Campeão. O Daniel Moreira Dias trazendo a sua convidada. Então, aqui exatamente ao lado da Natália, foi escolhida a melhor do jogo. Partida impecável por parte de vocês, né? Não deu nenhuma possibilidade de surpresa de São Caetano. Então, acho que a gente tem que ainda melhorar algumas coisas. Acho que, por exemplo, no primeiro set, a gente abriu 7x1, 7x2, a gente deixou elas encostarem. Então, acho que esses breakzinhos que a gente dá no meio do set, a gente tem que parar. A gente tem que ter um pouco mais de carinho com a bola para não deixar o adversário chegar quando a gente abre o placar. Mas, acho assim, acho que no todo a gente foi bem. Nosso passe está melhorando bastante. Nosso saque também, que eu acho que é uma arma importante. que a gente tem que ter durante o jogo. Eu acho que é isso aí. Eu acho que tem que ir treinando cada vez mais para ir melhorando. Até porque são seis vitórias consecutivas, quase todas 3x7x0. Você ainda tem espaço para melhorar. Segura esse time do Campinas, né? Não, sempre tem. Sempre tem. Eu mesma aí tenho que melhorar bastante coisa individualmente. Cada uma aí tem que melhorar um pouco. Acho que 15, 20% aí que a gente sempre vem falando durante os jogos. De cada uma a gente vai melhorando. E são coisinhas pequenas, mas que sempre no final fazem a diferença. Tá certo. Parabéns. Rodinei? Muito bem. Aí o Daniel conversando com a Natália. Pegamos ali o autógrafo da Natália e uma das nossas lentes. Final do jogo aqui no ginásio. Lauro Gomes, aqui em São Caetano. Segunda rodada dessa Superliga. Segunda rodada do segundo turno. A primeira rodada, né? Pós-Copa do Brasil. Daniel. Deixa eu ver a palavra da Roberta aqui. Roberta, é lógico que o time de Campinas é forte, mas dá pra dizer que hoje deu tudo errado pra vocês, né? Tudo que vocês tentaram, pelo menos. É, hoje o nosso passe realmente não funcionou. Bloqueia e deixou a desejar bastante. Mas seguir trabalhando, porque a gente tem mais duas pedreiras. E a gente precisa trabalhar pra tentar tirar ponto, ganhar jogo, fazer alguma coisa, né? Pra melhorar a nossa situação. O importante é isso, né? Contra Rio de Janeiro e Osasco, pelo menos tirar um ou outro ponto pode fazer diferença lá na frente. É, nós vamos trabalhar pra fazer um bom jogo pra ganhar, mas tirando o ponto já é, né? Pra gente, já ajuda. Tá certo, então. Muito obrigado a você, jogadora do São Caetano. Dinei. Muito bem, muito obrigado, Daniel Moreira Dias. Olha que legal ali. O abraço da melhor jogadora da partida. Uma fã. E agora vamos apresentar aqui a classificação de momento. Sempre lembrando que as oito melhores da fase vão para a segunda fase, vão para as quartas de final. Time do Campinas hoje conquistando mais três pontos, porque venceu por 3 a 0. Você vê aí, ó. Osasco, Campinas, Rio de Janeiro, Praia Clube, Pinheiro, César e São Caetano e Brasília. Nesse momento, os oito melhores. Como disse o Marquinho, São Caetano tem que ficar de olho ali em Brasília, Barueri e também São Bernardo. Aí na sequência temos Minas, Araraquara, Rio do Sul e Maranhão. Essa é a classificação de momento da Superliga Feminina. Lembramos que ainda não estão computados os pontos nem do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que está vencendo o Maranhão nesse momento. Muito bem. Muito obrigado, Marco Freitas. Muito obrigado.